Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente em live, graças a Deus as lives estão de volta E vamos abrir umas caixinhas no csgo.net, esse chat lindo, maravilhoso, tá aqui torcendo muito pra eu ganhar uma luva bem top, não é não chat? Eles estão torcendo muito? Não sei, sim, não, não, sim, é isso, uma luva bem top, o chat tá torcendo, é não, tem gente que não tá torcendo não Mas mano, csgo.net é tão top, mas tão top que ele vai me dar uma luva sem nem o chat torcer, tranquilíssimo Galera, eu no último vídeo pra quem assistiu, eu ganhei essas duas facas, vendi as duas e estou com 1266 dólares de saldo E vamos fazer doideira, velho, eu já vou começar fazendo doideira aqui, como quem não quer nada Uma caixinha de faca aqui, só pra... como quem não quer nada, tá nas mãos de Deus É, abalo, 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 abalo E se você quiser depositar aqui no csgo.net também, é só clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda, o link do csgo.net tá na descrição E utilizar o cupom Saulo pra depositar que você ganha 40% de bônus do seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares e recebe 14, depositou 1 milhão de dólares e recebe 1 milhão e 400 mil Então qualquer valor que você depositar vai ter 40% de bônus e você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma carambite Doppler de praticamente 4 mil reais Pra você participar é só usar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Bora mano, eu vou continuar abrindo essa caixa de faca, eu tô numa teoria que vai dar bom, mas... Abalo, mais uma Ok, mais zuminha Zuminha Porque não quer nada Smuka, obrigado pelos bichos Uh, é isso Chama que chama no Profit aí, ó 400 dol God God, God, God Bayoneta autotrônica com a misturada Para ou passa Tanto faz, as duas são boas God 300 Uh, é isso mano A gente começou com 1.200 dólares, né Dórales Estamos com 1.122 e ainda temos 113 Que eu vou abrir como? 5 caixas Saulo Padrão Vai vir uma luva aqui agora pra mim Essa Hydra Glove Scale Hard É só ver É, não veio não No caso não veio Não veio mesmo Mas vê essa up headline no contato Pá, pum Mano, estamos então com 1.122 dólares O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar transformar essas três facas em facas de 200 dólares a princípio Pra gente depois fazer o aprimoramento maior Pra alguma luva que a gente queira retirar Primeiro essa Falcon para uma moto Turtle Ah Sou avalo Pera Agora Uma Falcon para uma Especialista Crimson Web Ah não Não é possível Não é possível É Gastamos o azar Gastamos o azar Nossa, abalou Abalou Deixa eu ver aqui o que eu vou tentar, velho Eu tô com puta medo agora Essa Imperial Plague é muito louca, velho Mas essa daqui eu confio mais Então entra a Amphibios e a Imperial Plague O que vocês acham, chat? Imperial Amphibios Amphibios Imperial É A grande maioria falou na Imperial A roxa Então vai, mano Já foi Tá lá É isso, é isso, é isso É isso, é isso E ainda temos essa Bowie Essa Bowie pode virar Alguma skinzinha Doppler pra gente, né 60% né, velho Pra gente ganhar um kit M9 Doppler e Luvinha Imperial Plague Ah, talon também é uma boa escolha, né Talon Vamos de talon, então Foi Que merda Deixa eu só dar uma olhada aqui no aprimoramento Se fosse a M9 Velho, se fosse a M9 Doppler tinha dado o God, velho Puta que parou Vamos ver na luvinha onde foi que parou Seguar aqui foi na Bita também, viu Mano, vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa luvinha pra nós, velho Ih, ela não tá disponível, velho Ah, talon tá, mano A talon tá Só que eu queria uma luva, né, velho Ah, foda-se Vamos de talon mesmo Caralho Aquela K tá 500 doll, velho Vamos de talon E vamos ver o seguinte Eu quero uma luva, não quero? Correto? Eu quero Eu quero uma luva Imperial Plague 50 doll 12% Lógico que não vai dar certo, mas Eu quase enfartei do coração aqui Eu achei que ia, velho Olha Vamos esperar essa talon chegar e vamos ver como é que ela vai vindo, velho Ó, já chegou inclusive, né? O pão Ela vale 700 dólares, na verdade 3.500 reais Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo Vamos ver Caralho Mano, essa faca tá igual a Black Pearl, velho Essa faca tá literalmente igual a uma Black Pearl Podemos ver que é uma fake Black Pearl isso aqui Porque, peraí Ó, o float dela tá 0.03, ok? Ó, Black Pearl Black Pearl Show Adriano, bate uma print justa aqui pra dividir a tela pra galera ver Agora vamos ver a que a gente acabou de receber Eu acho que a minha tá mais bonita que a Black Pearl A minha é um pouco mais avermelhada Eu vou aceitar essa faca agora Que faca top Tá, maluco? Vamos ver essa faca dentro do jogo Que eu tô achando que isso aqui vale alguma coisa a mais, sim, viu? Eu acho que essa faca tem overpay Tipo, 90% de certeza que essa faca tem overpay, velho Vamos lá Vamos dar uma olhadinha nessa faca agora em 5 4 3 2 1 Tchumba Aqui é o Playside Que lindo, velho Papo 10 Achei essa faca muito foda, mano Cê é louco, irmão Olha o anel dela Tá bem avermelhado Olha isso Muito top Cê é louco, irmão Olha isso Papo 10 Cê é louco Que faca sensacional, papito Tá maluco? Cê é louco Eu achei, no mínimo, sensacional E manos Essa foi a faca que conseguimos pegar agora nesse vídeo Cê é louco, eu tô de cara até agora A gente conseguiu um profite absurdo Porque com certeza essa faca tem sim overpay Agora, clã, eu vou fazer o sorteio de uma faca pra galera do chat E logo depois eu vou abrir caixas no csgo.net na conta de inscritos Vai ser bem legal Se você quiser acompanhar essas coisas todas Assiste os próximos vídeos aqui do canal E também me assiste na Twitch, fechou? Vídeo.tv barra saldo E eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho